Pesquisa para governador de São Paulo, espontânea. Geraldo Alckmin, 15,2%. Paulo Skaff, 8,1%. Alexandre Padilha, 3,3%. Os demais citados tiveram 0,5%. Indecisos, 66,9%. Vão anular ou votar em branco, 6%. Pesquisa para governador de São Paulo, estimulada. Geraldo Alckmin, 33%. Paulo Skaff, 20,8%. Alexandre Padilha, 6,5%. Os demais candidatos tiveram 3,2%. Estão indecisos, 27,2%. Brancos e nulos, 9,3%.